É mais uma paródia do menino Ney, vem comigo, se inscreve no canal Não é sobre ganhar o balão de ouro apenas pra si É sobre mostrar pra todas as pessoas que confiam em ti É sobre jogar e poder livrar sendo o mais veloz Tu sabe jogar porque as Olimpíadas nem trouxeram pra nós Então é isso, relaxa nem mito, ou é que salvar o Brasil está vindo, basta acreditar Neymar, faça valer a pena, luz na Copa contra a Alemanha, tu não dá vala Não é sobre chegar no topo do mundo causando em Paris É sobre lembrar que na Copa do Mundo tu és um país Um país que sofre politicamente e para esquecer Pede para a seleção brasileira a Copa vencer Nem tu quer ser o melhor do mundo Então ganhe a Copa do Mundo, é simples assim Nós temos um elecor preciso Hoje não somos os saborentes, mas nem sempre foi assim Escuta aqui ó Em 2006 Ronaldinho, Ronaldo, Adriano e o Kaká Em 2010 o povo pediu leva, arrumasse o Neymar Em 2014 convocado o Neymar iria jogar Mas nas quartas apareceu o Suniga para atrapalhar O Brasil quer o Exa logo Confiamos na era Neymar, Titi e o Coutinho Abre e a Jesus, tu é nosso Abençoa tudo, esse time traz o Exa pra mim Neymar, 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 Neymar O Brasil quer o Exa logo Confiamos na era Neymar, Titi e o Coutinho Gabriel, Jesus, tu é nosso Abençoa tudo, esse time traz o Exa pra mim Salve rapaziada Aqui é o Ralph do canal Ralph mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei E se você não é inscrito, meu bom Se inscreve no canal Que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto E é nóis Valeu Falou Xa la 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 laia O Ex está por vir, vamos comemorar Xa la la laia